A reportagem de capa da edição 203 da Revista Oeste é assinada por José Roberto Guzzo. O texto mostra que o Brasil, graças ao ministro Dias Toffoli, foi colocado entre os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha. A gente vai acompanhar um trecho na voz de Daniel Vidal. O Supremo Tribunal Federal tantas fez para proteger a corrupção no Brasil com tanta arrogância e tão pouco caso com o decoro mínimo esperado de sua conduta, que conseguiu, enfim, chamar a atenção do mundo para o que estão fazendo aqui. Um ano atrás, a porção da comunidade internacional, que se considera mais civilizada e mais apta a decretar regras de comportamento para as demais, festejava a vitória da democracia no Brasil. O perigo do populismo de direita foi derrotado. O amor venceu. Não contavam com a astúcia do ministro Dias Toffoli. Em apenas um ano, com a sua inédita sucessão de sentenças em favor da ladroagem e dos ladrões, ele conseguiu demolir toda essa conversa. Eis o Brasil, por sua conta, colocado entre os párias do mundo. Os países sem lei, sem códigos morais e sem vergonha, que fazem parte da face escura da humanidade. A insegurança jurídica criada nos últimos anos pelo STF, na qual ninguém sabe qual é a lei que está valendo hoje, superou as fronteiras da violação às garantias democráticas e mergulhou de cabeça no bafom da roubalheira do erário. É como o sujeito que, em vez de tirar o calção de banho dentro da piscina para ninguém ver, sobe no trampolim para mostrar a todo mundo que está nu. E nossa diretora de redação, Branca Nunes, hoje conosco, véspera de carnaval, Branca Nunes por aqui, boa noite, Branca. Seja muito bem-vinda, conta para a gente quais são os outros destaques dessa edição, além desse primoroso texto de J.R. Guzzo, que estampa a capa da edição 203 da Revista Oeste. Boa noite, Branca. Boa noite, Paula, Cáutio, Pioto, Ana, Alexandre. Boa noite a você que nos acompanha. Eu vou falar primeiro, Paula, de um presente que nós vamos dar nesta edição aos nossos leitores. A gente vai abrir, além do texto do Guzzo, outros dois artigos e uma reportagem que ajudam a mostrar como o Brasil está virando esse párea internacional mesmo. O primeiro é o do Augusto Nunes, que tem o título Toga não é coroa. Ele detalha como foi a atuação, como está sendo a atuação do Dias Toffoli, do ministro Dias Toffoli, desde quando foi instalado, não podemos esquecer que foi ele o autor do chamado inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Então, ele vai contando tudo que o Toffoli fez até agora. E a outra é a reportagem do Silvio Navarro, que ele mostra nessa caçada sem precedentes ao Bolsonaro. Teve mais um capítulo nesta quinta-feira e que o absurdo de você prender o principal líder da oposição e o principal cabo eleitoral para as eleições que se aproximam. E vou destacar, Paula, uma reportagem que eu escrevi com o Arthur Piva sobre essa revolta, esse protesto dos agricultores europeus. Eles colocam, são duas principais reivindicações. Uma é a manutenção dos subsídios agrícolas, algo histórico, chegar a 30% do orçamento. E a segunda é o relaxamento das leis, da chamada agenda verde, as leis ambientais. Eu conversei com o Christian Lobauer e ele falou uma coisa muito interessante. Falou assim, duas coisas, né? Se a gente vai pensar no que significam esses protestos para o Brasil. Primeiro é a questão dos subsídios. Interessa para o Brasil? Não, porque daí o produto europeu fica mais caro e a gente exporta mais. Mas, ao mesmo tempo, esses protestos contra essa agenda verde são muito interessantes para a gente. Por quê? O Brasil costuma importar certas tendências europeias, como, por exemplo, isso de você querer punir o agronegócio por causa do meio ambiente. Só que o Brasil, ele já tem regras muito claras com relação ao ambiental. O Código Florestal Brasileiro é uma legislação muito boa, preserva muito o meio ambiente. E você vê os agricultores europeus, assim, indignados que parte dessa agenda verde inclui eles deixarem parte da terra deles, um pedaço da terra deles, para a preservação ambiental. O Brasil, no Brasil, por lei, os agricultores precisam preservar de 20% a 80% da terra, dependendo do estado onde eles estão. No Amazonas são 80%. Então, 80% da sua terra você tem que manter, não pode acontecer nada com ela, tem que ficar preservada e você não ganha um real para isso. Os agricultores europeus estão indignados, então os brasileiros precisam pensar um pouquinho sobre isso, porque a gente já tem essas regras. Então, a gente não precisa importar essa agenda verde. São esses os destaques, Paula. Muito bom, Branca Nunes. Tem muito mais. Tem, com certeza. Mas vamos reforçar aqui para quem está nos acompanhando, que a Oeste está liberando três artigos essa semana. Você que acompanha o Oeste sem filtro, mas ainda não é assinante da Revista Oeste, é uma oportunidade para você conhecer o nosso conteúdo, para fazer uma degustação da Revista Oeste com três artigos incríveis. O primeiro de J.R. Guzzo, que estampa a capa. Vamos pedir aí para a produção exibir na tela. Nós temos a capa da Oeste dessa semana, está aí. Brasil, o par, é essa reportagem de J.R. Guzzo, que está liberada, inclusive, então, para não assinantes. Depois temos a reportagem de Silvio Navarro, também liberada para não assinantes. Temos aí também produção para a gente exibir. Essa é de Augusto Nunes. Estoga, não é coroa. E essa está aí, então, de Silvio Navarro, perseguição implacável. O ministro Alexandre de Moraes e a Polícia Federal promovem uma caçada sem precedentes desde a redemocratização, ex-presidente Jair Bolsonaro, líder da oposição e principal cabo eleitoral da direita no país. Então, esses três artigos estão liberados para quem não assina a Revista Oeste. Só para a gente explicar direitinho, nós temos um site, revistoeste.com. Esse é liberado para não assinantes, gratuitamente, para você acessar as notícias sobre política e economia do Brasil e do mundo. Nós temos a nossa revista digital, que é disponibilizada, publicada sempre às sextas-feiras. Esse está sim um conteúdo exclusivo para assinantes. E essa semana, diante do momento tão delicado que a gente está vivendo, né, Branca, Pioto, Carlo, Alexandre e Ana, a Oeste, então, está liberando esses artigos para você conhecer o nosso produto digital, a nossa revista. E aí eu vou pedir, em relação ao artigo de Augusto Nunes, que a Branca deu uma palhinha aqui para a gente, mas vou pedir para a Ana ler um trechinho que a gente separou. O Augusto hoje está de folga, aproveito para deixar, mandar um beijo para ele, mas para a gente ler um trechinho do artigo do nosso mestre aqui. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. E que artigo, né? Primeiro, uma capa espetacular do mestre Guzo. Agora, essa palhinha que eu vou dar do artigo do mestre Augusto. E hoje temos o nosso mestre, né, Alexandre Garcia, com a gente. Então, boa noite, Paula, Branca, Alexandre, Pioto e Caut. É nossa audiência também, maravilhosa. Boa noite. Olhem que trechinho espetacular do artigo do Augusto. Em 14 de março de 2019, o ministro Dias Toffoli revogou o sistema acusatório brasileiro e instaurou monocraticamente o inquérito 4781. Passados cinco anos, jazem numa vala comum a plena liberdade de expressão, o direito de ampla defesa, o devido processo legal, o inquérito com prazo para terminar, o julgamento imparcial, a individualização de conduta, a imunidade parlamentar, o acesso do advogado do réu aos autos do processo. Toffoli e todos os outros precisam aprender urgentemente que o poder moderador nasceu no Império e morreu com a queda de Dom Pedro II. Não há lugar na República para uma velharia reivindicada por quem sonha com o uso imoderado do poder. O Supremo também precisa aprender que a capa pendurada nos ombros dos ministros é só uma vestimenta que identifica servidores encarregados de zelar pela obediência à Constituição e garantir a segurança jurídica. Toga não é coroa. Não confere poderes imperiais a ninguém. Muito bem, mais um golaço de Augusto Nunes disponível no site da Revista Oeste, aberto para não assinantes. Fica aí a oportunidade. Você que acompanha o Oeste Sem Filtro todos os dias, está na dúvida se assina a revista ou não, corre lá. Eu tenho certeza que depois de você degustar todo esse conteúdo que a gente está disponibilizando para você, você vai fazer parte aqui da nossa comunidade que é muito importante para a gente. Nós aqui estamos no YouTube, já há mais de um ano fomos desmonetizados pela plataforma. A gente não recebe um tostão aqui do YouTube para produzir esse programa. Então, a assinatura da revista é muito importante para a gente seguir aqui mantendo o nosso jornalismo independente de todos os dias. Agora vou liberar a Branca Nunes para o carnaval. Vai para o carnaval, Branca? Vou, vou para a Batata Doce lá em Taquaritim. Opa! Então, bom carnaval para você, bom descanso. A gente se vê na semana que vem. Boa noite. Obrigada, boa noite.